Alta! Descansar! Frente para retaguardar! Frente para retaguardar! Frente para retaguardar! Sentado dois! De pé um dois! Sentado dois! De pé um dois! Descansar! Ordinário! Alta! Descansar! Frente para retaguardar! Frente para retaguardar! Frente para retaguardar! Sentado dois! De pé um dois! Sentado dois! De pé um dois! Descansar! Fique! Alta! Fora de fora! Alta! Alta! Alta!